Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do David Jandré, ou Davi Jandré, sobre a revisão da CB500X dele. E aqui ele diz, bom dia Chico, tudo bem? Espero que sim. Sou admirador do seu canal, faz tempo e estou com uma dúvida danada a respeito das revisões da minha CB500X asa de frango. Ano 2019, já está chegando perto dos 12 mil e a revisão da concessionária vai me custar 600 reais. Com a mão de obra, óleo e filtro. Perguntei ao consultor o que realmente é feito na moto e ele me respondeu que faz a lubrificação, verificação de vários itens e reaperto. Sou motociclista faz tempo e sei que a moto não tem nada precisando de reaperto. E a lubrificação que eles dizem fazer, até eu mesmo faço, pois eles usam um kit de lubrificação que nos empurra na revisão que nada mais é que um óleo em spray que mais parece o famoso WD-40. E uma graxa líquida para a relação, que não gosto nem um pouco. Não desmontam a suspensão traseira para lubrificar, nem tampouco lubrificam a caixa de direção. Apenas verificam se tem folga. E a minha dúvida é, se abro mão da garantia e faço no meu mecânico de confiança, ou me deixo enganar pela asa de frango, adorei isso. Ou me deixo enganar pela asa de frango e mantenho a garantia. Aliás, asa de frango é um negócio que curto muito, e a Honda nem sempre curtimos. Desejo tudo de bom para você e sua família, e que essa pandemia acabe logo. Quando vier ao Rio de Janeiro, entre em contato, pois sou gerente de um hotel em Copacabana, e pelo menos um desconto legal podemos praticar com você. Opa, Barbosa, se liga aí, Barbazinha. Sem falar no papo que vai ser muito bom, atenciosamente, Davi Jandré ou David Jandré. David, eu vou te chamar de Davi, tá? Davi ou Jandré? Jandré? Caramba, cara. Adorei. Adorei o lance da asa de frango. Se você continua sendo enganado pela asa de frango. Vamos lá. Eu tenho também um pensamento que eu até compartilho com o meu querido amigo Fernando Pinheiro. Beijo, Fernando Pinheiro, do canal Motonando, que é administrador dos meus grupos de WhatsApp já há anos, e acessem lá o canal Motonando. E o Fernandão, ele diz sempre o seguinte, passou dos 10 mil, não deu B.O., eu prefiro perder a garantia. Porque 10 mil é um limite, eu concordo com ele. 10 mil é o limite da moto, tipo assim, tudo que podia dar já deu, cara. Já podia ter dado. Com exceção da Imarea, tá? A Imarea é uma exceção. Mas, quando a gente fala de outras motos, passou dos 10 mil, show de bola, já tinha tudo que podia dar, já deu. Então, realmente, eu não sigo com a orientação de seguir com os preços abusivos das concessionárias. Mas eu vou querer, assim, quero fazer algumas ressalvas. Quando a gente fala de asa de frango, realmente, e aí, gente, é absurdo como o senso comum é verdadeiro. Eu odeio falar que o senso comum é verdadeiro, porque toda unanimidade é burra, né? Mas, nesse caso, é fogo. Porque quando a gente vê que a gente para uma moto Honda ou picolé de chuchu, asa de frango ou picolé de chuchu, a gente vê que eles querem rotatividade na oficina. Eles estão cagando, tipo, como falou o Jandré, eles estão cagando, tipo, para desmontar a balança, lubrificar. Como o RL Motos faz? Vai lá no Instagram da RL Motos, tá? Vai lá, está aqui na descrição do vídeo, vai lá. Vocês vão ver que eles tiram foto, eles desmontam a balança, eles limpam o conjunto de suspensão, eles fazem engraxamento da suspensão. Cara, e muitas oficinas mecânicas que não são autorizadas, elas têm esse trabalho. Artesão mesmo, de artesanato mesmo, de você tirar, fazer a limpeza, engraxar. E você sabe que a moto... E os caras tiram foto, mostram. A gente tem um monte de canal no YouTube que faz isso. Tem o Japa do Garra, tem o Madeira Performance e a RL Motos aqui em Salvador. Então, assim, a gente tem uma série de empresas sérias, de oficinas mecânicas sérias que trabalham com primor, de desmontar. E o cliente sabe, bom, eu fiz o engraxamento, fiz a lubrificação das partes móveis, vai durar um ano, vai durar seis meses. Então, não vou ter preocupação. Quando você vai para a concessionária que os caras querem alto giro mesmo, os caras realmente não olham caixa de direção, não engraxam a caixa de direção, passam um troço lá qualquer, nem abre, vê que tem folga, não tem folga, deixa lá, não vou mexer, porque pode dar BO. E os caras não estão nem aí e cobram 600 reais. 600 reais foi quanto Julinho, meu amigo, meu irmão Julinho, pagou na revisão da BMW, da Harley Davidson dele. Está aqui o vídeo, pagou 600 paus na Harley Davidson. Veio tudo bonitinho, tá? Em relação, Jandré, a reaperto, não duvide disso, às vezes precisa de reaperto, isso aí não duvide. Toda moto precisa de reaperto, tá certo? Mas a questão de desmontar a balança, fazer o engraxamento, isso é essencial, é importante. Claro que nem todas, aí vamos lá, nem todas as oficinas mecânicas, elas cobram o mesmo valor para você fazer uma, digamos, uma revisão premium. Elas têm, algumas oficinas mecânicas, têm dois tipos de revisão. A exemplo da própria RL Motos, ela tem uma revisão básica e uma revisão premium, o Madeira Performance também, o Japa do Garra Motos também. Então, eles, são valores diferentes. Quando você faz uma revisão premium, os caras desmontam a moto toda, tá? Toda. Tiram tudo, fazem limpeza do, do, do reservatório, do arrefecimento, fazem realmente uma desmontagem completa, checagem de caixa de direção, rolamentos, lubrificação, engraxamento, tudo. Então, vale a pena. Então, esse valor de 600 reais que você pagaria, na revisão dos 12 mil quilômetros da sua CB500X, cara, com certeza, sem dúvida, tipo, sem dúvida, você pagaria menos pra uma revisão premium numa oficina não autorizada, mas de extrema qualidade. É fácil você achar aí muitas oficinas, ou que você pagasse os mesmos 600 reais numa oficina não autorizada, mas com certeza, cara, a revisão seria premium. a revisão pagando 600 reais, você teria uma lubrificação completa, desmontagem completa da moto, engraxamento completo, limpeza das partes, limpeza completa do kit de relação, de tração, de transmissão. Então, cara, é muito melhor você parar, perder a garantia e migrar pra uma oficina de confiança, né, você tem que ver a oficina que você vai parar, não é qualquer biboca, né, aquele cara com aquele cigarrinho, não, tá, é um cara que tem que estar focado em consertar tua moto, oficina limpa, oficina organizada, você observa a oficina, se ela é boa, se não é na organização, né, e na limpeza, principalmente isso. Quando você vê uma oficina muito, muito mangueada, é sinal vermelho, né, ou pelo menos amarelo. Então é isso, tá, João André, eu acho que você não deva, não pague esses 600 reais, procure o seu mecânico de confiança, você vai perder a garantia, mas cara, você tá aí com a moto com 12 mil quilômetros rodados, quase 12 mil quilômetros rodados, não vai dar B.O., tá, tudo que podia dar já deu, tá, na minha opinião. Então eu acho que você deve sim migrar aí pra oficina mecânica do seu mecânico de confiança. Se você acha que ele realmente tem uma oficina boa, tem condição pra poder fazer todo o serviço pagando, você vai pagar menos, inclusive, ou que você pague o mesmo valor, os menos 600, mas você vai saber que a moto vai ser completamente desmontada e revisada da forma correta, tá bom? Agora lembrando, reaperto existe sim, tá certo? Mas eu quero que você, meu inscrito, deixe aqui seu comentário, seu relato. Você perdeu também? Você perdeu a garantia? Você preferiu, quando a moto chegou aos 10 mil quilômetros, você preferiu pausar, sair da garantia e ir pra uma oficina não autorizada pra ter uma manutenção? Agora deixa eu só falar uma outra coisa antes da gente fechar. Também defendendo algumas concessionárias. Tem concessionária que você paga um preço caro, mas você tem relatório, tá? Como a Harley Davidson, tá? Que eu mostrei no vídeo com o Julinho. Os caras dão relatório, você paga um preço caro, é caro, caro mesmo, muito caro, facada, mas você sabe tudo que foi feito e você tem assinatura do mecânico. Se deu BO, tá lá, ó, foi feito. Então, a concessionária, ela se garante, como a concessionária Harley Davidson, que você paga e aí no meu caso, aí eu vou dar real pra vocês, no meu caso, eu tenho uma Harley Davidson que eu tirei zero, eu vou continuar na garantia, até o fim da garantia com a minha moto fazendo na Harley Davidson. Por quê? Porque eu tenho a segurança de que na concessionária eu tenho um relatório com tudo que foi feito, mas minucioso que a Harley tem. E até o Carlão Mili Duque, que ele falou nesse vídeo aqui, na live, ele disse que na pavilhão motos lá de Porto Alegre também eles fazem isso. Então, na pavilhão eles também fazem um relatório extremamente detalhado com tudo que foi feito com a assinatura do mecânico. Então, tem muita oficina que também não é autorizada e que faz o mesmo procedimento padrão da Harley Davidson. No meu caso, eu vou continuar levando a minha na Harley Davidson, fazendo as revisões em garantia, porque eu sei que os caras vão fazer da forma certa e eu vou ter a garantia de que se der qualquer BO, tá lá. Eu tenho um documento assinado pelo mecânico e a moto tá em garantia. Então, isso depende muito do custo-benefício da moto, do valor da moto, do valor agregado, depende muito e da qualidade da concessionária. Quando a gente tá falando de asa de frango e picolé de chuchu, galera, não vale a pena. 10 mil quilômetros vaza, porque essas oficinas, essas concessionárias, eles querem rotatividade, eles tão cagando, eles não querem desmontar, desmontar, perder tempo da moto, eles querem fazer aquele rápido ali, montar um hambúrguer e entregar, tá bom? Deixa o seu relato, quero saber o que você pensa sobre isso, tá? Coloca aqui, pode ser textão, tá valendo, tá bom? Me sigam no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, deixa o joinha, galera, me ajuda, deixa o joinha, pra fazer com que esse maldito robô do YouTube, ele tenha uma relevância aí, dê uma relevância maior aqui pro canal, tá bom? Participa das rifas, tá aqui em cima, mas deixa o joinha, tá bom? Beijão, e se você quer ser membro, clica aqui, seja membro. Valeu.